Simão tá felizão. Oi, por que não? Rapaz, eu até ouvi dizer o dia que eu tô morrendo aqui. Simão tá num nervoso danado aqui, galera. Saiu pra comprar um presente. Mostra pra nós. Não, chega lá vocês vejam. Chega lá vocês vejam fuelas. Aí é feia e a mulher não gosta. Que é feia, rapaz? Aí eu já sei. Aí eu já sei. Ela sabe se a mulher vai gostando. Não, mas eu sei que vai, rapaz. Do copro foi safadeza pra fazer com ela. Que safadeza, rapaz? Simão, eu quero saber assim. Um negócio aí. Vai plantar a coisa séria mesmo ou tu tá só com brincadeirinha? Vamos ver se ela vai gostar. Simão, tu vai pregar mais ou menos. Simão, hoje dá um tapa na tabá. Fala essas porra assim. Um jumento. Mas vocês nós... Nós olhamos só com oi. Nós fez o outro outro. Não, não, não. Não confio em vocês não. Dá um cv junto com ela. Hoje o bagaço cai feio lá. Tu quer ir pra lá agora ou mais tarde? Deixa eu ir embora. Vamos embora pra vocês. Por que de noite? Simão, não tá no dia pra nada. Porque nós temos que ir na praia ainda, rapaz. Mas a gente vai. Tem muito tempo pra ir na praia, bora. É, né? Molecão. É, aquela safada. Um dia botar dois cérebro vergonhas por lá. Agora, eu quero ver se eu vou ver se eu vou apregado com essa mulher hoje. Então, eu vou ver se não vai. Ah, rapaz. Bora, bora. Tá bom. Estamos aqui no Uber já, né, Raquel? Acho que vindo pra lá. Japônia, a gente tá indo. Será que ela vai gostar, Raquel? Ai, sim. Eu acho que vai. Eu acho que vai. É possível que ela não vai gostar. A Raquel já tá vendo aqui o que que é. Vocês vão ver só lá. Se fosse eu, Marcos me dando, eu ia gostar. Em todos os sentidos, né, Raquel? Aham. Todos. Será que dá certo aí, Marcos? Não sei, Simão. Eu acho que não. Ah, tá. Eu já disse. Ué, por que tu acha que não? Eu acho. Não sei. Eu acho que depende mais de você do que dela. Ela tá na tua. Então vai dar certo. Já deu certo então, né, Raquel? Que bom. Agora é esperar chegar lá e continuar. Até logo. Simão. Oi. Assim, sem querer dar palpite em nada, né? Mas eu acho, Simão. Escuta, Simão. Fala. Eu acho que se tu se envolver com essa mulher, ela vai deixar tu voltar não. Fala. Tem certeza, Simão? Fala. Tem certeza ou não? Tem certeza de que? Dá o jeito de voltar com ela. Querer se envolver. Fala. Fala que é ruim, porque eu tô me vendo. Fala, bora. Fala. Fala. Fala na frente. Tem paciência, Simão. Simão, olha quando tem hora que vocês querem lá no jeito. Simão, a água do bicho. Aí tá apaixonado o aí mesmo. Espera aí, Simão. Simão, espera aí que eu tô gravando aqui. Fala, bora. Pode gravar? Pode gravar? Não. Você quer que eu grava? Pode gravar? Não. Vamos chegando. Quer gravar? Não, deixa eu que eu gravo. Passa, passa pra vocês. Chega, bora. Estamos chegando. Marieta. Não é Marieta não, rapaz. Marieta. Marieta. Gostou? E aí é Marieta. Passa, passa. Tudo bom? Vamos chegar, meu querido. Vamos chegar pra você. Ah, obrigada. Não merece tanto. Vem cá, Cauã. Entra, gente. Oi, Nara. Tudo bom? Oi, tudo. Simão veio. Simão é na agonia. Queria fazer uma surpresa pra você aqui hoje. Ai, querida. Gostei. Um ramo de flores para a nossa flor. Como é, Simão? É verdade. É verdade. O que é essa flor? Simão não são simbólicas, mas... Eu ia botar na água. Por enquanto são simbólicas. Fala do chocoladíssimo. Ela não viu o chocolatinho. Tem um chocolatinho. Sim, sim, sim. Tá fazendo o que aí, Nara? Crochê? Não. Tô bordando uma... Gente, vou sentar na toalha de banheiro. Senta, senta. Senta aí, tia. Gostou mesmo? Adorei. Obrigada. Obrigada mesmo. Pronto. É... Nara. Nara, deixa... Olha... Fala. Era para ter vindo mais cedo mesmo. Esse cara enrolando. Que quase não queria vir lá. Simão tomou doido para vir, Nara. Ó. Simão. Diga. Desde ontem. Não ia vir aqui, acredita? Desde ontem. Porque o outro estava... Estava muniado o homem. É, mas acontece... Que você e Dona Raquel... São sete e um. Por quê? Hã? Porque vocês falam uma coisa e fazem outra. E o que foi? Vocês falaram que eu voltar e não voltaram. Mas agora não é voltando. É porque não deu tempo. Hoje... Verdade. E o Cauã falou outra coisa. Que vocês viriam para cá... É... Mais cedo... E que vocês iam ficar um pouquinho... Porque vocês teriam que ir... Num parque. Aham. E que vocês ainda vão para o parque. Simão. Simão. Esse tempo todo longe da mulher. Aí tu senta num sofá e ela no outro. Simão. Senta do lado da mulher. Simão. Que isso. Meu coração. Simão. Meu coração. Simão. Agora simão. Tu estava dando uma agonia danada para nós vir para cá. Uma agonia danada. Deixa eu te falar. Você vai para vermelho. Deixa eu te falar. Eu estou fazendo enxolando já do nosso casamento. Tu eunu está dando pra mim. AAAAAAα Deixa eu te falar... Ai será que o... Não. Assimão... Alguma coisa assim... AAAAAAAA Meu Deus do céu. meu Deus do céu, o Simão está... já vexamei, Simão o Simão está doido para fazer a veia dele vai devagar, vai devagar, rapaz o Simão, calma a Simão você vai matar a veia mas já que tu falou, Simão, se tu quiser, padia mesmo, arrocha, vai o que é isso, Omar? vai rapaz, tu não está sendo tão querendo os dois? não, não, está tímida, está tímida não, não é assim não, a gente tem que se conhecer, como ele falou, não é? ah eu amei, eu amei, eu amei, vamos ver, de coração amei 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 pão fora, pão fora, pão fora isso, eu vou até as coisas não, eu fui arrumar, eu fui arrumar Simão Simão, tem a lavanda da gente o que é, bro? rapaz vamos só vocês, vamos lá para cima o que, o que é que aconteceu? rapaz, isso o que? o que está acontecendo? está querendo empatar, Anara? quer empatar é que é, é nervosismo é nervosismo é que ele está nervoso está nervoso aí agora é vocês, rapaz está sempre com vocês aí, rapaz está empatando, Anara calma calma, calma pois é, rapaz, Simão calma, gente, está me dando calor, espera aí está com calor? estou estou está nervoso, Simão agora quem está nervoso é ela, Simão oi 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 Simão, agora Simão, é o seguinte Simão tu tem que falar as coisas que tu fica falando lá para nós é para ela e agora é para ela lá tu fica falando toda hora e aqui, e aqui não tu vai ficar falando para saber isso e a cantada, é a cantada? vai ficar quietinho rapaz ela não se afastada aqui, ela não se afastada toda hora é coisinha vem cá não, não, vem cá brutinho chega aí, chega aí chega, chega dá uma força aí brilho, dá uma força para eles aí que o negócio aí está meio enrolado dá uma cantada aí para ele e manda-lhe lá vai rapaz eu mandava essas aí e nunca foi eu eu estou mandando ele me levar para a casa eu não fumo nela não foi isso aí não meu coração por te bate como um caosso de chocolate como um botas de chocolate não, bom dia o abacate o irmão tá todo enrolado aí ô meu Deus do céu segura aqui segura aqui segura aqui vem aqui vambora com o dela vambora com o dela não, anda no sério pra nem que você para nem que você vai levá-los no Cristo olha aí tá no roteiro a gente não sabe quando simão eu mandei a brutinha falar outra cantada aí para tudo passa aí, passa o fio Marcos, tu também não presta, né Marcos? Não, é porque, Nara, tu não tem noção não, Nara. Nara, ele tá empiado toda a séria, ele tá o tempo todo falando, ele vem aqui, ele vem aqui. Vai, Simão, manda! Eu fico muito feliz quando te vejo. Para de rolar e me dá logo esse beijo. Não, agora vai te deixar, beija, 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 beija. Gente! É o que, Simão? É pelo menos o selinho. Não quero mais aqui. Só um selinho, Nara. Só um selinhozinho, bicho. Já levanta aí, Simão. Vamos, vamos. Vai pra onde? 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 Tá bom. Tu vai ficar aí, Simão? Vou ficar aqui mais um pouquinho, daqui a pouco eu subo. Tá bom então. Agora eu acho que vai rolar alguma coisa aí, Francisco. Eu acho que é... Eu entendi, Francisco. Dá pra cá, Francisco. É porque tava na... Tá com a câmera ligada. Tá arranhando. Ele disse quem é que nós pega o meio. Não. Bora, moço. Mas a minha mãe tava apaixonada. O bicho tava apaixonada fácil. Tu viu a cara de triste, né, do bicho, depois quando ela disse que ele queria? Eu vi. Mas que sim. Oi? Nós temos que trazer a câmera daquelas pequenininhas que nós temos. Pra deixar escondido, né? Sim. Sim. Oi? Nós temos que trazer a câmera daquelas pequenininhas que nós temos pra agarrar escondido. É verdade. Olha lá a conversa lá, tá? A conversa tá boa. Não vai sair ainda? Fica icuriano. Tá bom. Aêêêê! Aêêê! Aêêêêê! Aêêêê! Obrigado.